Olá pessoal, eu sou o Peter Liu. Hoje vamos falar sobre óleos essenciais para a ansiedade. Nem todo mundo gosta de engolir as cápsulas. Sempre você toma remédio, atinge o fígado, atinge os seus rins... Quanto tempo tem que tomar? Sempre tem esse problema. Agora, tem alguns problemas, que nem a imunidade, a ansiedade, que é muito ligado com a nossa mente. Nem todos os remédios conseguem atingir esse aspecto. Então, tem uma coisa que é muito importante, são óleos essenciais, essa aromaterapia, consegue atingir rapidamente, chegar no seu cérebro, quando você inala, chega no seu cérebro, e muda a sua mente. Como se fosse uma voz que faz você calma. Você diz, ai, não consigo calmar. Você cheirou, ai, estou relaxado. Então, todos esses óleos essenciais agem pela via respiratória, chegam no processamento do seu cérebro, então, sua mente de repente fica calma. Hoje, os cientistas continuam pesquisando mais, essas óleos essenciais tem mais de 1.000 anos, mas ainda precisam concretizar essas pesquisas. Muita gente sabe que funciona, mas não sabe porque esta funcionando. Hoje, eu vou falar sobre 6 óleos essenciais que são mais fáceis para você comprar, encontrar, eu coloco o link embaixo para você, quem quiser comprar. Bom, a primeira coisa é a lavanda, essa lavandura oficinares chama, ou então, a pessoa chama afazema, esse aroma de lavanda. Já são tradicionais, as pessoas usam para limpeza, tem cheiro de lá, não aquele artificial, tem que ser aquela plantação de lavanda, aquele azul, a pessoa entra. A pessoa esta deprimida, esta triste, queria matar alguém, então, é por isso que quando você chega na plantação de lavanda, na França, você olha tudo aquilo, você fica mais amoroso. Por quê? Porque ele é antidepressivo, tira a ansiedade, relaxa o muscular, e ainda ele é antisséptico, tem um pouquinho de efeito de sedativa. Ele é cicatrizante também, refina sangue, isso é para as pessoas tomarem. Antivalizas, eles são muito parecidos com comarina, comarina para refinar sangue, para valizes, etc. Então, é para cicatrização. Quando você ir dormir, você pode pingar 2 gotinhas no travesseiro, você chega, você dorme tranquilo e fica feliz. No dia a dia, você pode cheirar, pode colocar um colar, aquela com aromas, sempre esta saindo... Ele tem uma bocinha, você coloca óleos essenciais, algumas gotinhas, e coloca um colar, você o dia inteiro pode estar cheirando. Você pode passar aqui atrás também, o pulso, pinga na sua roupa, você vai sempre estar cheirando, sempre esta tratando para você ficar calmo. Você pode colocar no ambiente, no sofá, onde você senta, poltrona, no seu escritório, pode colocar um difusor, pinga dentro do difusor... Tem mil e uma maneiras de você usar esse aroma, esses óleos essenciais, para você calmar. Então, normalmente, se você tem uma casa no campo, ou sei lá, se tem um vaso, onde você vai colocar essa lavanda? A lavanda é colocada na sala, na janela da sala, ou na entrada da sua casa. Então, sempre entrando na sala, você fica alegre, calmo, sem ansiedade. Você mora no prédio, pode adquirir um vaso próximo da janela, porque a lavanda gosta muito do sol. Antigamente, a pessoa plantava lavanda e a rosa perto da sala, na janela da sala. E plantava o que no quarto? Jasmine. O olho de jasmin é outro calmante, que tira a ansiedade, mas sem sedativo. Você cheira a valanda, você fica um pouco tão relaxado que fica com a sonorência. Jasmine não, jasmin é um tipo de calmante... Para você sentir a calma, sem sentir a sonorência. Você não vai dormir durante o dia, você fica calmo e continua trabalhando. Então, você tira a sua ansiedade. Esse cheiro, aliás, existe um perfume, base de jasmin, você pode usar essencial. O olho essencial pendura atrás da sua orelha, no seu pulso. Ele é um jasmin, é um cheiro de jesus. Dizem que essa essência é de jesus, esse cheiro de jasmin. Então, por isso, eu gosto muito desse cheiro. E o terceiro é irang-irang, que é uma flor da Índia. Muita gente não conhece, mas é muito comum, muito fácil você encontrar irang-irang. Também, para ficar muito calmo, principalmente, ele combate o estresse. Cada uma tem uma função diferente. E essa, ele diminui o batimento cardíaco. Ele diminui o efeito de cortisão. O estresse, na verdade, o que a gente sofre não é estresse, é verdade. O seu humano sofre pre-estresse. Ai, vem um bicho. Um bicho que é o seu chefe. Você se sente estressado. E você aumenta o açúcar, aumenta a pressão, aumenta a partícula cardíaca. Esse irang-irang, quando você coloca, você cheira... Você calma contra esse efeito de cortisol. Efeito de cortisol, efeito de noradrenalina... Essa aumenta a glicemia no seu sangue, pressão... E bate no cardíaco. Você relaxa. Fala que não, não é um bicho. É uma flor. E você melhora. O quarto é a rosa. A rosa também é calmante. Normalmente, a gente fala assim, planta a lavanda e a rosa na frente. Na frente da sua sala. Na sua casa. E o jasmin na janela. A rosa, óleo de rosa, óleo essencial de rosa... Tem vários tipos. Também tem ansiedade. Tira ansiedade. Principalmente é um antipânico. Principalmente as pessoas sentem aquela sensação... De começar a acelerar o coração. Parece que ia dar um troço. Essa é a óleo de rosa que faz muito bem. Ele também tem efeito antidepressivo, na verdade. Quando você... A rosa quando você sente, você cheira, você sente alegria. Então, você sente calma, alegre. Tem mais uma, mais duas. Quinto e sexto são tradicionais. A gente já está provado. A ciência já está cansada de provar. A gente já tomava chá. É muito comum. Todo mundo conhece. Camomila e erva cedreira. Mas, os óleos essenciais também... Se você não quer tomar, você é executivo, você é diplomata, você é empresário... Não tem chá. Não tem tempo. Não quer tomar. Então, o que você faz? Você pode pingar esses óleos essenciais em algum lugar onde você está. Ou pode no difusor. Então, difusor. Você está na sala, o tempo todo cheirando camomila. Principalmente nesse momento de pandemia. Era para ter lançado esse vídeo muito antes. Que eu não gravei. Para todo mundo ficar calmo. Põe esses óleos essenciais na sua roupa também. Se você não importa. Põe algodão, põe aquele colar. O importante é você manter a sua saúde mental. Tem mais coisa mais eficiente do que melhora a saúde mental? Esses são esses óleos essenciais. Então, recapitulando, você tem lavanda, tem jasmim, tem irang, irang, tem rosa, tem camomila, cedrela. Tem muitos outros mais que tem... Esses são mais destaques, mais fáceis de você encontrar. Você não precisa comprar todas. Comprar um desses. Que você tem a preferência disso. Você pode se sentir bem e melhora a sua ansiedade. Melhora a sua saúde mental. Ok? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito amado. Eu sou muito feliz. Eu sou.